A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle recebeu o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, Augusto Heleno. O ministro foi convocado pelo colegiado para prestar esclarecimentos sobre atos organizados por movimentos de direita no dia 7 de setembro em diversas capitais, em apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Augusto Heleno diz que em 2022 o Brasil comemorou os 200 anos da independência e o contingente das Forças Armadas foi disponibilizado para o evento em Brasília. Segundo o ministro, associado ao evento, eleitores de Bolsonaro participaram da celebração de forma independente e pacífica. Os fatos do dia 7 de setembro foram muito tranquilos, conduzidos de forma democrática, de forma muito controlada, absolutamente dentro dos padrões de uma manifestação que ocorre em qualquer país democrático do mundo. E também com a presença de gente muito organizada, muito disciplinada e que não deu margem a qualquer tipo de manifestação de violência ou de reações violentas por parte de um possível adversário. O deputado Elias Vaz diz que o Gabinete de Segurança Institucional é conivente com atos antidemocráticos e citou um assessor do órgão que se manifestou em redes sociais a favor de uma intervenção militar. Um assessor do senhor fala uma questão tão grave, aliás, incitando ao crime, porque incitar um golpe militar, isso é incitar o crime, isso está tipificado, inclusive. O senhor acha que isso está normal? Isso não tem problema nenhum. Ele foi devolvido à força, ele já teve uma punição, entre aspas, pelo que falou, e não foi aconselhado a falar, ele falou por conta própria, é um cidadão brasileiro, com todos os impostos pagos, tem direito a falar, se pronunciar. Não, não tem direito a cometer crime, não tem direito a cometer crime. Ele não tem direito a cometer crime. Não, cometer crime o quê? Não, incitar, por exemplo, uma intervenção militar está tipificado. Deputados aliados ao governo criticaram as afirmações do deputado Elias Vaz, que segundo eles, mudou o foco da convocação do ministro. E o objeto da convocação é muito claro, é para falar das manifestações do dia 7 de setembro. O ministro está aqui, está à disposição para esclarecer. Quando o deputado da oposição toma a palavra, ele versa sobre outro objeto, de outra convocação, que ainda não foi deliberada por esta comissão, constrangendo o ministro a falar de uma situação de um terceiro. Então, se esse cidadão que eventualmente fez algum excesso, que não é o caso do ministro Heleno, que sempre foi reto nas suas convicções, nas suas decisões, agiu sempre com uma postura institucional, ele que vai responder, e eu tenho certeza que ele estará duramente punido caso, se ele tenha infringido alguma legislação militar. E aí O que é isso?